Canta e convida essa toada que é maravilhosa Vem dançar, vem brincar, não foi garantido Vem amar e ficar Eu quero ouvir Eu quero ouvir Boi, 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 balanceia Boi, 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 balanceia A festa é mais intensa do meu boi A raça não se cansa de brincar O que o mundo para porque é assim que gosta da brincada O mundo gira junto com você A dois é bem melhor pra ser feliz A dois se confundem com o sonho e o balanço da toada Quero ouvir Vem Boi, mas querido Quero ouvir a galera Vem Mais alto, vai Aqui tá meu bombar Vamos lá ver o sol da manhã Quero ouvir mais alto, vai Balançoia 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 Para o mundo ver Obrigado, gente Até a próxima